Música 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 Aí eu só disse assim, na minha vida Na minha vida Música 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 Mas eu posso dizer que sei o que é ter o amor de verdade Nos engana logo assim Cadê os aplausos? Vamos lá para a galera Eita, olha Eu que patrocinou Só um bonitinho O que é que eu sou? Apresado sou eu Esse é o Doris, ela vai nascer Ei, é o cara É o cara É o cara Por que ela é tudo Por que ela é tudo Por que ela é tudo Mas eu não encontro Nada da minha vida Quem ama não esquece Ninguém ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas na corda Eu não, eu não esqueço Vamos lá O que ela é desse amor mais bonito O amor infinito É assim nosso amor sem limite O maior O maior O maior O mais forte O maior 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 É assim Amém.